O que é que tá aí? É eu? Quem é eu? Eu é quem? Quem é eu? Quem é eu, rapaz? Eu é quem? Eu é quem? Você comprou caçola? Comprei. Você trouxe dinheiro? Vou mandar por você. Vai mandar por eu dinheiro? Você não tem dinheiro. Tem dinheiro, você tem, rapaz. Você vai mandar? Você vai mandar? Eu levo o dinheiro direto pra você, meu filho. Tem café aí pra não beber? Cadê a macacera? Se tiver, não bebe. Cadê a macacera? Quer arrancar? Vamos cá aí, a macacera. Lá embaixo tem os pés de macacera. Vamos lá. Quer arrancar? Arranca? Arranca, bora. Bora, bora. Olha, filha. Olha lá, elas cozinham. É? Eu acho que cozinhar ainda. Minha salga arrancou e ela cozinha. Cadê ela? Macacera. Tá ali embaixo. Vamos arrancar, bora. Vamos não. Você que vai. Você arranca? Levo eu. Levo. Vou bora arrancar. Bora? Bora. Bora, bora. Quando dá um cojado de macacera? Doce, hein, filho? É? Olha o chadeco aqui, olha. Olha o chadeco aqui, olha. Deixa aqui na caminhoneta, deixa. E as cor carregam as minhas coisas? Não, ninguém carrega nada aqui em casa, não. Agora deu bom. Vou comprar macacera só, né? É? É com a cozinha, né? Cozinha. Vamos arrancar, bora. Pega ali o chadeco. Esse aqui, é? É o chadeco. Vamos arrancar? Cadê os pecos? Vamos arrancar? Vou arrancar, diga. Vamos arrancar. Vou arrancar. Tá bom? Graças a Deus. Vamos arrancar, bora. Vou arrancar. Bora, bora. Bora, vai? Bora. Bora descendo? Por aqui vai. Vai também, mas é por aqui que tem escada aí, vá. Agora deu bom, rapaz. Ó, Francisco, se quiser manga, aqui tem, vim. Pode ir alertando, hein? Tá lá pra dentro, tá ajeitando o bebê. Do bolo, posso andar aqui, né? Pode. Vamos arrancar, lá, macacera. Você vai arrancar, cara. Será que dá pra cozinha ouve, hein? Aí, quem sabe, é você e socorro. É, eu posso, macacera. Ela é suzinha. Por aqui vai. Vai. Ela suzinha. Chega por aqui, chega. Tem o bolsinho teu, tá? Tem, arruma. Cadê a bolsa? Vai por aqui, vai. Falando. Eu posso morar mais aqui? Não? Deus me defenda. Eu tô doidinho, tu mora mais aqui. Vai comer meu juízo. Graças a Deus, socorro e tião te aguenta. Por aqui, cara, lambidoia. Por aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, cara, lambida. Olha, aqui, ó. Essa daqui é da boa, hein? Essa daí não? Aqui embaixo. Tem que passar ali, pra ali. Vai lá pro baixo, vai. Olha, finalmente o cara lambida. Não, quem vai arrancar é você. Eu não boto a mão. Aqui, ó. É essa. Aqui, rapaz. Olha um pezão bom aqui, ó. Arranca essa. Não? Olha aqui, essa daqui. Vai arrancando devagarzinho, ó. Já acertou um, já. A macaxeira é boa. Rapaz, aí o bicho sabe arrancar, olha. Tem que tirar devagarzinho, ó. Já tirou um aí, já, ó. Grandona, olha. Eita, bicha boa, hein? Só tinha aquela. Só tinha aquela, hein? Tem mais não, né, mano? Olha o tamanho. Eixi, tem outra embaixo, olha. Só arrancar debaixo. Atua assim não, vai estragar a macaxeira. Arranca com, mano. Espirro, estragando a macaxeira. Arranca assim. Pia. Arranca aqui. Arranca. Olha, a bichona. Eu tinha essa daqui. Só isso daí já dá um cozinhado, já. Eu tinha essa daqui. Tire. Dá um cozinhado. Dá um cozinhado. Não vou tirar. Olha. Arranca mais. Já tirou o cozinhado. Arranca mais. Você não queria um cozinhado, meu filho? Eu arranca mais. Quer arrancar mais, é? É, arranca. Arranca. Tudo nosso. Como é que vai bater? Como é que vai bater? Quebrou as macaxeiras velhas todinhas. Olha o que ele fez, bicho. Olha o que eu vou te contar desse. Tira. Tire. Olha. Arrancou um cozinhado de macaxeira já, olha. Cadê o um bocadinho aí? Para citar aí. Bota aí no antulho. Faz um antulho aí. Arranca esse outro pé. Aonde? Esse daí de baixo. Esse tem? Vamos dar um cozinhado de macaxeira. Doce, hein, meu filho? Eu não plantei, mas vou levar, né? Você não plantou, mas está colhendo, né? Vamos ver a revista, sabe? Vamos ou não vamos? Na hora, né? Eu não vai. Vou ou não vou? Vamos, não vou. Pega, eu quero que pular, sabe? Não, né? Não. Eu espero. Não? Não tem a lanca. Não é para esperar não, porque eu não vou marcar nada não, mas você. Vou marcar a lanca. Vai muito. Alex, tu deixa eu morar aqui, olha. Deus me defenda, Francisco. Arranca. Olha lá o arranque, né? Arranca, meu filho. O que tem aqui? Agora aí é trabalhador, hum. Não tem o mochilinho aqui? Tem. Parece que esse pé aí é mais fraco, caramba. Não, ele sai, sai. Vai. Seu carro embaixo? Olha. O carro não bate. Cave? Já está acertando na macaxeira, já. Tá. Canta não. Vixe, vai instruí-la. Olha, vai instruí-la. Tem outro para arrancar? Esses caquinhos velhos não peixam, não. Tem outro para arrancar, tem outro. Tem outro. Estragar. Estragar. Estragou a macaxeira. Tem outro para arrancar? Tem outro. Desse jeito aí é sem futuro. Tem outro. Nunca vi, não. Deixa eu arrancar um aqui para tu, vai. Ah, não arranca. Me dá. Arrancar não. Grava aqui para eu, grava. Tem o mochilinho ali para levar? Fica segurando assim. Olha lá, tem o mochilinho. Aí, aí. Fica segurando. Filma eu aí. Segura, segura. Tem o mochilinho ali. Tira os dedos da frente da tela, rapaz. Eixe Maria do céu. Bota aí, arranca aí. Pronto. Fica assim, segura assim. Levante, levante. Para cima. Aí. Fica parado. Tem o mochilinho para levar lá? Vem, eu arranca. É sair cozinha, olha lá. Sai cozinha, né? Cozinha, meu filho. É minha. Espera. Segura, segura. Eu vim trocar aqui, olha lá, que é só a forma. Segura. Segura. Eu vim trocar aqui. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Como afirma lá, não fala? Olha lá, tu levou eu, né? Vou arrancar as pães, não, para levar. Vou arrancar isso aqui. Alô, como dessa macaxeira? Como? É aguado, né, Alô? Não, é boa. É boa de cozinha, né, Alô? Boa, primeira. Você não to aí na casa de Maria? Vou, não. Vou arrancar isso aí, Alô. Vai só cozinhar, né, Alô? Não, ela cozinha, né, Alô? Eu posso morar aqui, Alô? Não. Eu já botei, ele tá estragando as macaxas. Tá estragando as macaxas. Tá boa, Alessandro? Tá boa. Ela mandou as caçolas. Por quê? Ela disse que ia mandar. Vou arrancar um, dois cozinhados para levar, Alô? Você queria um, já quer dois agora, né? Quer dois que ela vai arrancar. Alavancar dois, né, Alô? Alavancar dois, né? Tu tá filmando direito. Tu alavancar dois, né? Alavancar dois, né? Arranca ou não arranca? Tu levei na moto ou no carro, Alô? Na moto, né? E no carro, Alô? Agora deu bom. Tu alavancar mais? Tá filmando direito. Tu alavancar mais, Alô? Filma direito, filma aí, Alô? Tu. Deixa eu ver. Olha, uma mochinha aqui, ó. Essa tá grudada, Alô? Tá grudada, a de dentro tá boa. Alô, tu vai arrancar mais, tu vai arrancar mais? Tu vai arrancar mais? Aqui, ó, macaxeira da boa. Alô, eu vou arrancar mais. Filma aí o direito, Alô. Eu vou arrancar mais. Cadê? Aqui, vira pra cá, vira. Alô, eu vou arrancar mais. Vira o celular pra cá, pra aqui. Mais um pouquinho. Do outro jeito. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Pro outro lado. Aqui. Pro outro lado. Pro outro lado, Alô? Assim. Aí. Isso, tira os dedos da frente. Tira esses, esse. Esse. Tira esses dedos, cara, Alô. Aí, é. Fede, fica parado aí. Alô, tu vai arrancar mais? Não, tá bom. Mas você não tira o cozinhado? Eu queria o cozinhado. Tu vai arrancar outro? Tu vai arrancar outro? Esse cabo é cheio de onda. Nunca vi, não. Tu vai arrancar outro, Alô? Você, eu não vou arrancar e você, você vai arrancar e estragar a macaceira todinha. Alô, tu vai arrancar outro? Eu vou pôr uma boçada cheia de macaceira. Sabe o seu corpozinho que eu comi? É? O corpozinho. Olha aqui, ó. Tem até que botar pra dentro, Elas, ó. Pronto, ficou bem fechado. Alô, eu vou arrancar mais? Alô, eu vou arrancar mais? Não. Tá bom. Você não queria um cozinhado? Alô, ela tá no dedo das caçolas, né? Trago. Levanta aí, levanta. Quantos quilos deu aí? Quatro quilos, né? Quatro quilos, galera. Quatro quilos de macaceira pro cara lambida. Não pra onde agora, hein? É? Não pra onde agora. E leva pra sua casa, né? Deixa eu dominar aqui. É o quê? Deixa eu dominar aqui. Só não ver a revista, não ver a revista. Vamos na hora, né? Olha lá pra que pequeno, né? Olha no olho. Olha na hora. Ô, meu filho. Oi. Você gravou direito? Gravei, gravei. Gravou bem direito assim? Tem Aguaipubi. Tem ou não tem? Ainda bem, de francês, diz que gravou direito. Gravou direito ou não gravou, galera? Que eu nem vi. Tá tentando arrancar aqui a macaceira. Arrancar mais pra lá. Não, já tá bom já. Quatro quilos de macaceira, quer mais, é? Aí nada nada você livrou duzentos contos aí. Aí socorro cozinha, tô com medo, né? Quatro quilos de macaceira dá mais ou menos duzentos contos. Pegue ela, pegue. Pegue, meu filho, pegue. Quatro quilos de macaceira dá uns duzentos, trezentos contos. Vou levar, né? É. Vou limpar naquela cama? Não. Bora. Agora deu bom. Vamos. Você quer que eu duva na sua? Não, vamos. Então. Vamos. Bora, bora. Passa, passa. Olha lá. Você traz o seu corpo cozinha, né? Cozinha ou não cozinha? Traz ou não traz? Só vou ir pra marcar de novo, né? Vem ou não vem? Vem ou não vem, né? Já vai ter que tá fechando aqui, né? Sim. Já vai ter que espiar os pés de serra? Uh, vou espiar os pés de serra. É dia seis, hein? É dia seis, né? Galera, Orlando, Silva e forró musical variedade. Olha só tinha aquela safona. Cadê as galinhas? As galinhas, olha ali o tanto, ó. Tá, olha o chiqueiro, né? Olha lá o tanto, ó. Minhas galinhas lá. Nós tomamos café só bem cedo, mas você quer tomar café? Querem. Então bora. Olha. Agora deu bom. Não? Agora... Boa, macaxeira é boa. Tem manga verde, quer? Tem manga madura ali. Tem manga madura ali. Olha lá, levanta aquela máquina. A máquina? Olha lá. Comprar uma máquina para o Francisco. Você tá doido, menino? Cuida, galera. Você tá doido. Agora vamos ver se tem um cafezinho para o Francisco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.